Meu boi gemel, meu boi urou Alegria foi grande Quando meu soro se levantou Meu boi gemel, meu boi urou Alegria foi grande Quando meu soro se levantou A chuva caiu, o chão me soltou O inverno foi bom, meu pastor aumentou Saiu derrubado, de longe eu fiquei Tô louca galhada O mentiroso do Iguaí Também já está de azacadar E aí, abadá O mentiroso do Iguaí Também já está de azacadar E aí, abadá Meu bolha voltou, Sagar Não respeitou ninguém E aí Acabou com o círculo do Iguaí Acabou com o círculo do Iguaí Acabou com o círculo do Iguaí E corrido ao mar também Com o maracanã o muro e a dança Afavorou Saiu gritando pela ilha Com o círculo do Iguaí Com o círculo do Iguaí Com o maracanã o muro e a dança Afavorou Saiu gritando pela ilha Com o círculo do Iguaí Com o círculo do Iguaí Quando meu todo se levantou Meu hoje meu meu foi o dor Alegria foi grande Quando meu todo se levantou A chuva caiu O chão me sopou O inverno foi bom E o pastor mudou Saiu derrubando tudo De longe eu fiquei Dando carga a nada O mentiroso do Iguaí Também já está aqui Aza quebrada E aí Meu boi levantou sangrado Não respeitou ninguém Acabou com o círculo do Iguaí E corrido ao mar também Meu boi levantou sangrado Não respeitou ninguém Acabou com o círculo do Iguaí E corrido ao mar também O maracanã O muri a dança Afavorou Saiu gritando pela ilha Sou do Navaioco O maracanã O muri a dança Afavorou Saiu gritando pela ilha Totas da Mayo Beleza, tudo saiu